Música Fala galera, beleza? Aqui fala o Fox, eu acho que faz vídeo pra vocês Dessa vez que vocês estão fazendo aqui o que galera? Um mod de armas Sim galera, atualizou para 10 10.0 0.1 Esse mod tá muito show galera Show demais Eu até tô pensando em trazer uma Uma série com ele aí pro canal Do Kumbun Tutorials Galera Tá muito épico galera Muito da hora mesmo Vou pegar até uma E uma Sniper Tá muito épico galera Épico mesmo Daqui Daqui Eu consigo mirar até lá Pra botar Ó Apenas um pouquinho Ó aquele clipe ali Não foi Tem que mirar certinho Ele vai cair na minha vida Daqui a pouco Para de andar Clipe maldito Desculpa Ele vai parar de andar nova E aí Acho que mais um tiro Eu matei Matei O eletro E também galera Tem a mesh Ningung É muito boa Cês Peguem aí Façam um download Do No mod Que eu vou deixar Deixando na descrição E galera Tem essa faquinha Super apelona Pra quem conhece O mod aí Ela sabe Que essa faquinha É apelona pra caramba Um hit mata Ó Desculpa Desculpa aí Pelo lag galera Mas porque Eu tô Tá difícil E tem esse kit aqui Que recupera Sua vida inteira E você tem Três dele Dentro Aproveitando Que eu tô Com medo de coração Né Porque Fala ainda Que cê tem mais um E Tem esse super Eu gostei muito Faz até um barulhinho E te dá Até super pulo É um paraquedas galera Gostei muito dele Né Galera Se tiver Eu sei que tá Né Muito lagado Me desculpe Aí É porque Eta 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 Ah não Ah não 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 E bugou Trouxa E agora Né galera Aproveitando aqui Que eu tô me dando Ainda tem mais oito Meu Deus Aproveitando aqui Que eu tô me dando De novo Né galera É Vai ter muito Lagado Né Então me desculpe aí galera É Então foi isso O mod está ainda Em atualização Não dá pra carregar ainda Se der pra carregar Galera É Me avisem É tipo assim Pra me ajudar Também né Porque Ela granada Não tá pelando Né galera Então Se der pra carregar Ah Esqueci Eu já ia finalizando o vídeo Sem isso E galera Vamos ver Quanto de armadura Isso aqui Tem Essa armadura Tem né galera Ela é Ela é a base Daquela armadura Lá Como é o nome De De malha Ela não dá Tanta proteção Mas é Boa Né galera Eu vou Colocar aqui Também Né O Esse aqui Né Você tá Sai uma bolinha Galera E aí Começa a pegar fogo Tá muito épico Mesmo Galera Muito épico Mesmo É Então foi isso Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Daqui a pouco Sai mais um vídeo É Me ajudem A Divulgar o canal Pra ele crescer Porque Galera Já tamo com 121 inscritos Que tá No No meu canal Lá Eu tinha acabado de ver Antes de gravar Tô com 121 inscritos Tá muito da hora Tá muito louco Então vamos continuar Né galera Me ajudando A divulgar A sniper Que eu tô aqui Como é que ela foi parar aqui Ah tá Então me ajudem A divulgar Me ajudem aí A Fale pra todos Seus amigos Pra sua família Ajudem aí Divulgar o canal Pra ele crescer Pra 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 ele crescer Né galera Me ajudem aí A A também Espalhar pros servers Qualquer coisa Galera Então foi isso Galera Espero que tenham gostado Do mod Foi esse mod Mais tarde vai sair Mais um vídeo Né galera Foi esse mod Então Falou Obrigado Falou E tchau Galera Tchau 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 Tchau